Pegaram teu dinheiro, levaram para os rios, para a praia, e fizeram um ritual, quer dizer, enterraram teu dinheiro nas águas, eu entro lá nas águas agora, esse teu amém parece que você pertence às águas. Eu entro lá nas águas agora, em nome de Jesus, e arranco a tua sorte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se restituí. E entro lá onde fizeram um ritual, eu entro lá onde fizeram um ritual, você não pode entrar, você não pode entrar, mas Deus pode entrar lá, mas Deus pode entrar, eu entro, nesse rio de crocodilo, esse rio de crocodilo, subo nessa montanha onde fizeram consagrações, Eu arranco a tua vida, em nome de Jesus, eu entro lá em nome de Jesus, receba a diva, receba a diva, receba a diva. Se é um ministro, se é um presidente, se é um ministro, se é um presidente, que fez ritual, que fez ritual, para Moçambique cair, ou Moçambique to fool, para você ser calado, e ficar desgraçado, e ficar desgraçado, eu anulo esse ritual, em nome de Jesus, amém. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Diga a fire a visualizar o ritual, Diga a fire a visualizar o que? Fire a visualizar o que? Eu estou com uma análise, você vai ter dinheiro. Nilo, está com uma análise, você vai ter dinheiro. Todo altar diabólico Ordeno que queima em nome de Jesus Amém Toda serpente que controla dinheiro Ordeno que queima em nome de Jesus Amém Todo homem gigante Que vive lutando contigo a noite Se destruir em nome de Jesus Todo gigante que te perseguiu até aqui na igreja Sem queimar de nome de Jesus Que destruir em nome de Jesus Todo espírito imundo Que vive te impedindo de ter dinheiro Ordeno que queima em nome de Jesus Amém Esse demônio do HIV Ser destruído em nome de Jesus Amém Todo demônio que te perseguiu até aqui Onde estiverem Ali na porta No teto Em base da cadeira No carro Na estrada Nas pontes Nas rotundas Nos chapas No teu bairro Na tua conta bancária Oligoos Feira Oligoos Feira Oligoos Feira Feira No teu bairro